Olá, pessoal! Vão arrumar o brinquedo das crianças de uma forma que eles consigam aproveitar melhor esses estímulos? Só tendo filho para entender como é difícil arrumar, organizar os brinquedos, os materiais, as coisas dos pequenos. O que a gente tende a fazer, que acontece aqui em casa, é a gente organizar e arrumar tudo para tirar do meio da sala, do meio do quarto. Mas ficam todas as peças bagunçadas de brinquedos diferentes, com materiais diferentes dentro de cestos organizadores. E aí, a criança que tem dificuldade atencional, que é autista, ou que tem atrasos e dificuldades no desenvolvimento, ficam com aquelas peças que eles, muitas vezes, estão com o brinquedo incompleto, já tem dificuldade de usar com a função que o fabricante indica, e se a gente ainda dificulta, porque está tudo bagunçado e misturado, isso ainda fica mais difícil. Quando a gente tem materiais dispostos dessa forma, a gente tem dois principais problemas. O primeiro deles é que as crianças, com essas questões que eu acabei de citar, elas podem ter, na maioria das vezes, têm déficits atencionais associados. Então, quando a gente fala de atenção compartilhada, entregar materiais e brinquedos para outra pessoa, quando a gente fala de atenção dividida, quando eu estou interessada num material, mas aquilo chama a minha atenção e eu acabo me perdendo desse, as crianças até soltam o que elas têm na mão para ir buscar outro estímulo, e depois vem outro e aí elas vão explorando e acabam só mexendo em peças e em materiais e não aproveitando tudo que aqueles estímulos podiam favorecer. Então, esse é um principal problema. A desorganização, a bagunça, ela favorece a desatenção, porque ela promove essa concorrência da atenção da criança, da atenção dividida, da atenção sustentada em um material. Então, a melhor maneira de arrumar e de organizar e de disponibilizar os brinquedos para as crianças é em caixas desse tipo, caixas que só caibam um conjunto de brinquedos da mesma categoria. Então, que caiba um quebra-cabeça, que caibam, por exemplo, instrumentos musicais, que é o caso dessa caixa. E como que a gente faz? A gente coloca dentro, então compre caixas de vários tamanhos diferentes. Que seja uma caixa pequena que só caiba um conjunto de jogos, um conjunto de pecinhas, um conjunto de bonequinhos. De preferência, caixas transparentes para que a criança tenha a percepção do que está dentro. De preferência, tira um pedaço da caixa do brinquedo, recorta um pedaço do material, da caixa que ele veio, a caixa original, que é de papelão e que logo a gente rasga e vai se perder daquela caixa. Mas recorta um pedaço dela ou imprime na internet, joga o nome daquele jogo, imprime na internet uma referência visual daquele jogo. Recorta e cola com uma fita adesiva na frente da caixa. Empilhe as caixas, guarde as caixas, mas com a foto do brinquedo na frente. Essa é uma maneira legal. E tenha sempre cinco ou seis brinquedos e materiais dispostos à altura da criança, em prateleiras ou em armários que a criança consiga acessar ou empilhados num cantinho do quarto. Cinco ou seis só. Os outros guarda no armário e tira do acesso da criança e faz um rodízio semanal. Toda semana você tira aqueles cinco ou seis que estavam dispostos, guarda e traz outros que estão guardados. Isso porque a criança, quando ela tem uma privação, quando ela não tem acesso o tempo todo, quando ela tem ali acesso o tempo todo, ela fica saciada, acaba nem ligando para aquele brinquedo, para aquele objeto. Mas se ele some por um período, quando ele volta, ela tende a ter mais interesse. Então essa é a segunda dica. Primeiro, a dica da caixa. Segundo, dica de guardar os brinquedos e fazer rodízios. E para brincar com a criança, usa aquelas técnicas que eu falo para vocês, baseadas no modelo Denver de intervenção precoce. Se aproxima da criança, faça igual, imite, faça sons engraçados, faça comentário sobre o que ela está fazendo, siga as ideias e a liderança dela, ao invés de trazer ideias e brinquedos que você quer mostrar ou quer propor. E a última dica é sempre ter um brinquedo, pelo menos, que a criança goste muito, em algum lugar de difícil acesso, em cima de uma prateleira alta, mas que a criança consiga ver, para que ela possa te pedir, para que ela precise do outro para conseguir alcançar ou para conseguir pegar para ele. Então assim você pode perceber, quando a criança quiser acessar aquele material, você vai perceber e vai estimular aquela peça. Entendi, você quer a bola que está lá em cima, entendi. Então pede para a mamãe, bola! Aí se a criança tem essa habilidade já de comportamento verbal bem desenvolvido, ela vai pedir, ou se ela não tem, você pede então para ela te mostrar. Bola, filho, mostra para a mamãe o que você quer. E aí a criança vai ficar assim, tentando pegar, você direciona os dedinhos dela para baixo e você deu a instrução de como ela faz para apontar, para mostrar o que ela quer. E você diz, ah, a bola! Entendi, a mamãe entendeu porque você me mostrou. Eu vou pegar. Assim a gente estimula também um tipo de comportamento verbal, gestual. Então eu espero que essas dicas ajudem, pratiquem muito aí com seus filhotes. E se o seu pequeno tem uma TO ou você conhece uma TO próxima, peça mais dicas porque elas podem ajudar muito nesses recursos em casa. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho